Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafa Siqueira. Quero expor para vocês a minha satisfação de ser um novo franqueado da Concerta. A nossa cidade é Parnamirim, grande do norte. E quero confirmar realmente a grande adesão que eu fiz durante essa pandemia. Estive procurando algumas franquias e a que realmente me chamou a atenção, me interessou pelo modelo, foi a Concerta Smart. Confesso que estou bastante satisfeito. Estou aqui no treinamento, já no término também, já da semana. E cada dia que passa realmente tenho a certeza que foi a melhor escolha que fiz no momento. Então agora é voltar realmente para a nossa cidade e trabalhar e fazer valer tudo isso.